Opa, Cristiano Alves da Seracurso e hoje nós vamos desfazer root no seu Moto G5 Plus 7.0 PET 1º de janeiro de 2018. Se você acompanha o nosso canal, você vai ver que primeiro nós instalamos TWRP, depois nós fazemos root e agora nós vamos desfazer root também. Se você fez o root e não gostou, esse é o momento então, nesse vídeo passo a passo de como desfazer root em Moto G5 Plus. Vamos pro vídeo! Tchau! 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 Tchau!